Duvidais que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar Um dia numa sala do quarteto Passou um filme lá no hospital Onde o esquecido filmado no gueto entrava Como artista principal Comprámos a entrada para a sessão Para ver tal personagem no ecrã O rosto maltratado era a razão de ele Não aparecer pela manhã São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar E os rios nascem no mar E os rios nascem no mar Deixamos de tributo a quem lá para um louco A fazer-lhe companhia A fazer-lhe companhia É sempre a mesma Após o mesmo olhar De quem não se faz De quem não medo os dias que vagueiam Sentado ao ar continua A mandar beijinhos As meninas que passeiam São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar Mais uma, vai lá São os loucos de Lisboa Que nos fazem duvidar Que a terra gira ao contrário E os rios nascem no mar